Música Nesta quarta-feira os parlamentares aprovaram um projeto que cria o programa Blitz Inteligente. A ideia é garantir mais segurança para a população do estado, produzindo informações que alimentem o banco de dados do Instituto de Segurança Pública e sirvam de base para a criação de políticas públicas. O texto do deputado Carlos Mink tem como objetivo aperfeiçoar as Blitz com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do estado. A Blitz Inteligente também deve gerar relatórios que possibilitem a análise dos dados coletados com informações sobre veículos roubados e pessoas foragidas. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Também votado o projeto que estabelece que a reforma do ensino médio seja implementada na rede estadual a partir de 2023. De acordo com a proposta, o Conselho Estadual de Educação deverá promover, até dezembro de 2022, etapas municipais e regionais de discussão sobre princípios, critérios, conteúdos curriculares, metodologias pedagógicas e cronograma de implementação nas escolas que integram o sistema estadual de ensino. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro, Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafini recebeu 19 emendas e retorna para a análise das comissões. É um projeto para que o estado do Rio de Janeiro tenha um cronograma de discussão antes da implementação da reforma, porque trata-se de um tema muito complexo, é a mudança do currículo de uma etapa fundamental da formação dos nossos adolescentes e jovens. Eu acho que é um empobrecimento admitir o que se pretende fazer a priori, que é tornar apenas a língua portuguesa e a matemática como disciplinas obrigatórias e todo o resto vai ficar a critério de cada escola, de cada sistema de ensino. E mais do que isso, é preciso envolver profissionais da educação, diretores de escola, estudantes, escolas particulares e suas entidades representativas, um debate aprofundado. E os parlamentares aprovaram em plenário a indicação de dois conselheiros para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenerva. Indicados pelo governador Cláudio Castro, os delegados de polícia Rafael Carvalho de Menezes e Marcos Cipriano de Oliveira Mello passaram por uma sabatina na Alerjo e foram considerados capacitados para assumirem o cargo. Eles irão exercer o mandato pelos próximos quatro anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho